Senhoras e senhores, sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal e se preparem porque as coisas estão prestes a ficarem sanas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos vocês aí que acompanharam a minha série completa de Deltarune capítulo 2 aqui no canal. Eu juro pra vocês que eu não esperava que o retorno fosse ser tão bacana assim, tá? Então, de coração, muito obrigado pra você que acompanhou toda essa parada. Definitivamente foi uma série que eu gostei muito de fazer aqui. E bom, já que vocês gostaram tanto desses vídeos, eu decidi fazer uma pequena surpresa pra vocês. Atendendo ao pedido de muitos comentários, eu decidi trazer aí os dois maiores segredos de Deltarune capítulo 2 pra vocês. E é claro que eu estou falando aqui do chefe secreto do game, que no caso é o que veremos nesse vídeo aqui, e também da rota secreta do jogo, que no caso é a rota Snowgrave, também conhecida como rota genocida ou rota pips, enfim. Eu não sei, tem milhões de nomes dessa parada. E inclusive, pra vocês que estavam preocupados aí com o fato de eu acabar pegando algum spoiler nos comentários ou qualquer coisa do tipo, podem ficar tranquilos porque eu joguei isso aqui logo depois do meu último vídeo de Deltarune capítulo 2, tá? Então basicamente eu não peguei spoiler, eu não sabia o que ia acontecer aqui, tanto no chefe secreto quanto na rota secreta. Então vocês vão ter aí as minhas primeiras impressões a respeito do que vai acontecer. E aproveitando isso aqui, eu gostaria de agradecer aos meus três amigos que inclusive estão fazendo parte desse vídeo aqui, que no caso é o Teger, o Maximus e o Netox, que são as três pessoas que me instruíram aí a como chegar nesse chefe secreto, porque vocês vão ver que exigem algumas paradas bem específicas, e é claro que eu não ia conseguir fazer isso aqui sozinho. Então sem mais enrolação, senhoras e senhores, já deixem o like de vocês aqui nesse vídeo pra mostrarem o apoio de vocês e pra ajudarem não só na divulgação desse vídeo, como na divulgação do canal também. Se inscreva aqui se você não está inscrito, pra não perder nenhuma novidade. Por fim, sem mais enrolação, senhoras e senhores, vamos partir direto pro que interessa. Tá, eu tenho três saves aqui, eu tenho que carregar qual no caso? É o do meio, o do meio, o do meio. Tá, o Queen Mansion, né? Isso. Tá, deixa eu pesquisar aqui. Mas é pra trás. É pra trás. Não sei daí, isso é o próximo. É aqui no castelo que eu pego essa parada? Isso. Eu tenho que pegar uma chave. Mas... Ah, eu acho que eu sei o que é, eu acho que eu sei. Aqui, calma aí. Ah, tem que achar as gold checkmark, mano. Não. Ou sim. Tem que, tem que. É que você precisa de um item só, o item chamado King Jane. Vai pro terceiro andar, pro terceiro andar. Terceiro andar, ah. Vai pro primeiro andar agora. Ó, aqui tá falando que tem que achar as três gold checkmark... Salva o jogo. Ok, salvar no mesmo save, né? Ah, tá, tá. Porque se for, se ele vem aqui lá atrás, eu acho que ele nem conversou com aquele cara. Vai naquela porta ali, onde tá com o bagulho brilhando. Essa aqui, no caso, né? Tá. Ah, vai pro Thresh John. Thresh John. Ô, 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 Maximus. Você sabe por que aquele cara não apareceu na sala de jantar? Vai pra esquerda. Que cara? O joinha. O... Ah, o verdinho. Que era pra ter aparecido. Verdinho. Nesse buraco aí, isso. Essa porta tá trancada. Ué? Ué? Por que que ela tá... Estrancada? Tá vendo? Ela tá... Ela tá... O que você quer entrar sozinho? Tá gravando? Tô, tô gravando aqui. Ahn... De qualquer maneira, faça o que você quiser. Hello. Ahn... O digsau do caralho. Entendi. Pior que ele parece o digsau mesmo. Tá, o que você quer fazer agora é... Tá vendo essa aqui, Jen? Tô. Ahn... Tá vendo que ela muda de número várias vezes? Sim. Uma hora ela fica 10. É, uma hora ela vai ficar num valor muito baixo. Você tem que pegar, na hora que você tiver um valor bem baixo pra você comprar. Agora. Boa. Peguei de primeira. Eu acho que se você quiser comprar outras coisas aí... Sei lá, mas... De 69. Mas agora você tem que voltar lá pro castelo. Mano, olha as minhas estatísticas ali, velho. Acho que é fake. Não, 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 não. Não, não tem sinal. Ah, mano. É, tem o maior cara de ser fake. Esse cara aí é cheio das histórias fake. É, cheio das fake news, mano. Vocês repararam no nome dele? Não. Digsau do satanás? É, digsau do caralho, não? Que tipo de coisa bizarra a gente comprou? O nome dele é isso. Gatenton. Ou se eu quisesse isso. Ah, ele é o fantasma do spam. Ela disse que ela esperava que fosse doce e você dividir isso com ela. Cala a boca. Que? Ela queria doce, tá ligado? Mas não tem doce aqui. Ah, beleza. Você acha que eu vou pegar doce de estranho assim, mano? Porra. Oi! Calma aí, vai nos itens-chave. Vai nos itens-chave. Olha lá! Ué! O que? É o Lancer. Cadê o Lancer? É um puta furo, não tem como. É um puta furo. Que maravilhoso. Mas o Lancer, ele tava congelado, caralho. Não tava? Então, como é que ele voltou? Como é que ele voltou? Tá, e agora? O que eu faço aqui com esse? Agora você volta pro castelo. O local, eu não lembro. Eu lembro, eu lembro. Fica naquela. Eu me mutei sem querer. Eu ia olhar o bagulho e me mutei. É, tá. Vamos voltar pra mansão, no caso, né? Aqui o Lancer. Empurra ele, vai até o final. Tá. Empurra ele até o final. Garbage. Volta no... Tá, faz esse imprimir que isso é muito engraçado. Eu até pensei em empurrar até o final. Ah! Nice. Que maravilhoso, velho. Tá, e aí? E agora? O que que eu faço aqui? Volta pro hall principal. Pra onde eu tava lá? É. Então, vamos lá. Só pra gente fazer o caminho. Cara, ele comeu! Não tem mais! Poxa, ele comeu! Ele comeu! Caralho! Por isso que eu tô falando, cara. O Lancer, ele foi escondido. Tá, você vai pela direita. Uhum. Ok. Tá, você vai seguir todos esses quadros. Tô pela direita. Vai direto pela direita. Ah. Beleza. Agora, você vai passar por essa... Não, só vagab... Ah, tá, eles não vêm mais. Vem lá, então. Susto, mano. Eu achei que ela ia na trairagem mesmo, velho. Na trairagem. Caralho! Caralho! É muito engraçado. É muito engraçado esse estereço. É engraçado mesmo, olha. Você vai seguir direto essa sala. É que eu vou... Agora, segue o que eu vou falar. Desce. Desce total. Vai... Total direita. Ok. Maravilha. Agora, total direita. Você vai passar todos os carrinhos. O bom é que... Como você... Isso, agora vai aí. Isso, agora. Presta bem atenção. Ela é... Clica... Você tá vendo aquela xícara? Sei. Clica nesse negócio do lado da xícara. À esquerda. É a direita, né? É, é, é. Um botão secreto? Opa! Você viu algo abrindo, ok? Nice. Tá, ok. Beleza. Agora, clica nesse switch. Ah, era eu cliquei por esse tipo. Agora você tem... Você tem acesso ao hall principal. Nice, beleza. É, porque eu vou começar a referar a vida aqui, né? É. Usa o save do meio. Show, beleza. Não, vai lá na direita, porra. Não. Eu ia comprar algum item. Vocês acham que eu vou precisar de algum item? Compra, 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 compra. Compra, compra. Definitivamente. Vai precisar. Vai precisar. Tá, deixa eu ver aqui. Hum... Eu vou comprar... Comprei item de cura, não? Isso. Isso aí é bom. Isso é bom. Compra item de cura. Pronto. Tá ótimo já. Vocês são muito precoces. Calma, gente. Com o keychain que você comprou, você vai liberar isso aí. Beleza? Beleza. Ok. Ah, esse é o basement aí, ó. Era isso que eu tava falando, só que eu não sabia como é que chegava. Você quer que a gente fique aqui? Ah, tudo bem. Tanto faz. Eu e o Ryse vamos se divertir sem você. Então palma com o de vocês dois. Olha que estranho, velho. Por que ele pede pro... Não faço ideia, mano, mas... Tá, isso aqui tá creepy. Eu odeio esses corredores que não tem música, tudo escuro. Ah, fica pior a cama. Lembra o porão que eu era preso quando eu era querendo. Tá. Ah, dá pra salvar aqui. Sim, é interessante você salvar aí. Você vai ver por quê. É, esquerda, né? Não tem como ir pra direita. É, só a esquerda, mano. Nossa, que lugar bizarro. Caralho. Ai! Ai, caralho, que susto. Nossa, velho. Tomada maldita. Nossa, vai se foder, velho. Ah, porra, adorei isso aqui. Cacá, vem de pazinho. É melhor do que os balões lá do outro mapa. Mais bicho aqui, não tem nada. Sustos milionários. Sim, agora... Agora faz o seguinte. É... Vai ter um negócio que vai aparecer aí na sua esquerda. Explora bem essa sala. Ah... Mano, essa porra tá meio creepy, velho. Ih, boa sorte. Você sabe que eu não vou conseguir passar isso, né? Vai sim. Ah, você já tá passando, ó. É só isso, Gabi. Ah, tá. Ah, então suave. Então tá safe. Ah, só isso. Agora, continua. Choke, só me pegar um negócio aí. Ok, um campo de força está reduzindo. Peraí, vai tudo pra esquerda. Ah, tá. É, lembra aqui de um campo de força lá? Lembro. Volta lá, volta lá. Volta lá na esquerda. Totalmente na esquerda. Deixa eu ver um negócio. Mais na esquerda, não? Ah, tá. Não, check it. Que? Não tô entendendo. O que que tá acontecendo? Ah, se vai depois. Se vai depois. Eita, foda. Agora sim. Boa sorte. Ai! Nossa! No! O que? Gabi, você... Ah, não. Gabi, você tá sendo doido. Não, eu não tinha entendido a matemática da lógica aqui. Caramba, o Gabi nem chegou no bosta. Mano, é lógico. Olha o que aparece aqui. Você quer que eu chegue como, véi? Não, Gabi. É fácil, Gabi. É fácil, Gabi. Então passa você aqui de primeira dessa bosta. Caramba. Cara, eu desci em um segundo, mas pra subir é três dias. Pra subir é pra subir essa bosta, mano. É aquele ditado, né? Quando... Antes tarde do Knook, né? Na decisão de empurra, na subida o diabo se segura. É isso aí. Todo dia. Minha mãe fala isso pra mim. Não, Gabi. Caraca, começou tão bem. Olha... Gabi, se te ajuda, olha pra sombra. Ai, DNA do Jurassic Park, mano. Não, acabou, não. Acabou. Acabou. Ai, vai se fuder, vai se fuder, né? Mano, o Gabi fez de primeiro o DNA, cara. Ele morre agora, eu posso tomar. Nossa, eu vou irritando se eu morrer posso tomar. Eu ia ser tão bom. Nossa senhora, mano. Ai, ó, tá vendo? Agora eu sigo com a sorte. O Gabi aí, disputando o título de Tunkman. Tá, beleza. Agora, agora que você libera esse campo de força, você vai continuar e você vai pegar um item aí em cima. É o disco. Não, não era aí em cima, era pro outro lado. Tem uns trem aqui, mano. Tem, tem. Não vai vir um cachorro no kart, não, né? Talvez. É igual a Me-Aranha 3, uns Seabers. Hum, por quê? Vamos lá, vamos lá. Eita porra! É um robô tudo fudido. Tem algo brilhando. Vamos pegar, foda-se. Empty disc, disco vazio. Você vai voltar lá no lixo, né? Eu tô com medo, essa porra não vai vir atrás de mim, não, né? Não. Você tem que voltar agora lá no digsal, nos pantalons. Não é por aí. É, o digsal do caralho, lembra dele? Lembra, da loja? Vai voltar lá no lixão. Isso. É, na loja, exato. Nossa, mó um rolê da porra, velho. É, achando que é fácil. Caralho, mano. Vamos lá, então, nessa bosta. Ah, vamos nessa. Ah, vamos nessa. Mano, que lugar creepy, velho. Então, o Gabs passou mais rápido que o Caju. Ai, ai, que fofo. Devolve meus óculos, Suzy. Ah, olha pra mim, eu sou um grande nerd que adora dever de casa. Nossa, olha os olhos. Você viu que olho bonito? Ele tem olho rosa. Mano, é um olho muito bonito. Tudo bem, pega de volta. Obrigado. Olha o Cristiano, tudo bem? Não. Ele vira o Peter do Family Guy com os óculos, mano. A cor do olho some. Ai, caceta. Tá, vamos lá, então. Eu vou salvar. De novo. E vamos pro lixão agora. Trash zone, mano. Caju deve ter se dado bem nessa parte aqui, né? Claro, essa é a área dele. Exato, ele é um lixo. Vamos lá. E agora? O que eu vou fazer agora? Você vai falar pra ele sobre o... O que você pegou? Give Disque, tá. Cris, você conseguiu. Você me trouxe o disco. Eu posso sentir isso já. Agora, Cris, não seja... Não seja mesquinho. Não seja mesquinha. Me dê o disco. Então nós podemos transferir. Meu hiperlink bloqueado. Então, Cris, depois... Isso é muito, muito importante. Volte e coloque o disco de volta onde você pegou. Faça isso e você terá... A minha garantia. Entendi. Tudo seu, Cris. Então, o que você diz? Cuidado, se você consertir com os termos e... Esse maluco é muito bugado. Entendi. Caralho. Eu espero, então. Finalmente, eu sabia que você iria... Cris, onde eu vou? Começa a transferência. Onde eu vou? Onde eu vou, não. É, sim. Eu buguei o cara? Sim. Parabéns. E aí? Agora você tem que voltar lá. Você tem que voltar lá. Você acabou de ler o que você tem que fazer, mano. Eu li, mas eu queria ver se tinha alguma coisa aqui. Ô, demônio. Calma, deixa eu explorar o bagulho e porra. Não dá tempo de pedir reembolso do jogo? Dá, mano. Devolvo zero reais aí. É, mano. Tá, vamos lá. Tem que enfiar de volta. Ai, meu Deus. Tá. Vamos colocar o disco de volta. Você colocou o disco no mecanismo quebrado. Nada com o seu. Ah, que bom. Você mexeu o mecanismo. Você bateu nele. Você chutou ele. Nada aconteceu. Então, foda-se. Essa merda, pau no cu. Gente, pa... Vocês não fiquem... Ai! Todo mundo ficou quietinho, mano. Puta que pariu. Eu como eu me sinto bem. O que foi, Max? O que foi, Max? Liberdade. Eu não precisaria ser somente um boneco mais. Ou eu pensava. Que cordas são essas? Por que eu não sou grande o suficiente? Ainda é escuro. Tão escuro. Cris. Cris, Cris, Cris. Isso aí. Você... Eu preciso de você. Para você ser grande comigo. Muito, muito grande. Tão grande... Eu tenho um Viagra aqui, se tu quiser. Que vamos ficar altos e ver através das trevas. Levante com as nossas cabeças nas nuvens e olhamos... Vamos olhar lá. No céu. Se você quiser, eu te mando para o céu. Eu só preciso desse pequeno... Desse pequeno alma que você tem. Puta que pariu. É o Mega Man, cara. É o Mega Man.Z, né? Caralho, chegaram. Nossa, chegaram na hora certinha. Cris. Que diabo foi? Era esses caras esquisitos? Cris, nós estávamos preocupados com você. Ai, meu caralho. Cris, você tem amigos? Por que você não fala para eles sobre o meu especial 3x1? Hoje a família inteira pode pegar um pouco. Meu Deus do céu. Vai ser de Monte Arruss. Como é que eu estava achando isso nessas pistas? Ok. Alguém deixou as almas por aí? Mano, eu ainda estou tudo estourado na calçada, velho. O quê? O que está acontecendo, mano? Segura o X. Vou apertar o Z. Ah! Segura. Caralho, mano. O cara me erra, me erra, velho. É o Mega Man, lembra? É. Esse foi um grande tiro agora, Cris. Uau, eu estou tão orgulhoso de você. Eu poderia ter matado você. Você está vendo? É hora de fazer um acordo muito especial. Que porra é essa? Ah, mano. Eu estou com medo. 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 Começou Mortal Kombat agora. Isso é o que a gente faz agora? É verdade. Caralho. Eu vou atirando de 7 em 7. Nossa senhora. Peraí, tem uma bomba ali. Eu posso explodir a bomba? Não, não posso explodir a bomba. Meu Cristo. Calma aí, calma aí. Eu gostei da música. Achei a música boa. Vamos me curar aqui porque o bagulho vai ser louco agora. Gente, fala comigo. Eu estou com medo. Gente. Os filhos da puta me mutaram. Foda-se. Vai se fuder, mano. Não me deixa assim, cara. Eu vou chorar, mano. Para. 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 Não tinha sido desse jeito que a gente tinha sido desculpado. Não, eu mutei. Nossa, eu fiquei sozinho. Fiquei com medo. Para, mano. Obrigado. Eu só coloco o negócio com você. O que? O que? O que? Será que não é aqui que a gente encontra o mais secreto? Ah, eu falei isso na minha jogatina? Você falou. Você está tão cheia. Caralho, eu nem lembrava, velho. Que pica, mano. Eu sou foda mesmo. Só falta eu ganhar no chefe agora. Ah. O que? Pipes. Pipes. O que é Pipes? Ai, meu Deus. É o caralho. Não pode deixar chegar... Nossa, irmão. Mega man, Gabi. Isso é mega man. Ah, é verdade. Tá, ok. O Halsey está todo estourado na calçada, mas dá para dar bom. Dá para dar bom. Eu vou esperar ele morrer. Ele está te ouvindo. Ah, é? Oh, seu filho da mãe. Você não tem fé em mim, não, cara? Eu também queria fazer um outro comentário. Só para você olhar e passar um pouquinho. Será que você não consegue? Me lembra alguém, sim. Mas eu fiquei quieto. É alguém que está muito fodido, por algum sinal. Não era para estar assim. Se eu não estou louco. Foda-se. Será que eu estou louco? Vamos lá, vem. Não, eu estou louco. Eu posso falar aqui? Não sei, não é. Tipo... Isso não tem que ir no nada. Para de tacar esses Wi-Fi em mim! Porra! Mas não é o personagem que está nesse jogo. Não, esse personagem não está nesse jogo. Ainda. É a Metatom. Metatom? Esse é... Esse é o... É, eu poderia fazer um rio. É. Ah, caralho. A música me lembra um pouco também, a música do... Sim. Era intencional. Ai, Pinóquio! Nossa, eu dropei. Eu dropei, gente. Eu dropei pra caralho! Pera. É literalmente a roupa, né, mano? Agora que eu vi. Eu estou portando para o Revive a Crise e o nosso. É o que tem para hoje, né? Porque a roupa está toda fodida. Debrada. E bugada! Que nem mamamai! Mamai! Fudeu, gente. Fudeu pra caralho, né? Nossa, fudeu pra caralho. Não tem nem o que fazer mais, né? Não tem outro Revive a Burger? Não. Só tem um bagulho de cura. Ah, mas eu posso escolher quem eu vou curar, né? Sim. Puta, que pariu! Quem que eu curo aqui, mano? Foda-se. Cura quem pode curar os outros. Já era, Max. Não, esse... Não, pelo amor de Deus. Não, 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 não. Eu não quero mais jogar isso. Eu não quero. Nossa senhora! Agora me peita, otário. Me peita! Cara, que truque louco, Max. Mas eu te amo, velho. Acho que eu quero casar com você, né? É mentira. Eu não quero casar com você. É, mas aqui... Cuidado com a bomba. É, aqui vai ser meio embaçado. É, aqui não é uma boa usar esse truque, não. Música babra, ó, demais. Essa música parece muito Headset Radio, mano. Lerda, conceba logo. É, é isso mesmo. Nossa, que babro, mano. Que babro esse truque, velho. Esse truque é muito babro, velho. Ajuda pra caralho. Mas ainda assim eu vou me foder. Vocês estão ligados, velho? Vai não, agora não tem como ser. Já, expõe nessa porra aí. Não. Baculho nem sai, tá ligado? Ai, que maravilhoso, velho. Nossa senhora. Wi-Fi. Tá sem sinal da... Wi-Fi. Tá, eu preciso curar a Suzy. A Suzy tá meio fudida aqui. A próxima eu vou curar ela. Só porque eu tô focando muito nos ataques aqui, ó. Ai, que fofo. Ah, fofo lindo! Ó, claramente o Metatom, ó lá. Ah, acho que dá pra fazer o Snap-L ainda. É engraçado. É uma mistura do Metatom e o Pio, né? Aham. Com o Jevil também. Tem bem umas partes da música com o tema do Jevil. Ah, é? Será que pode ser o tema de boss secreto? Tá ligado? Tema padrão, tá ligado? Do universo Undertale e Dotaune, boss secreto. Não, é o tema tanto do Spam-Span-Ton misturado com o Jevil. Então, não, mas é porque o do Jevil podia ser o, tipo, Cetado. Vai! 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 Você já destruiu tudo, né? Ah, então quando você destrói em uma sessão, a outra sessão também já conta. Legal. Top, foda, foda. Pelo menos é um pouco mais justo, assim, né? Você acha que eu vou continuar estambando? Sim. É... É. Ah, vamos lá. Deixa eu fazer a boa aqui. Eu vou curar 100% de mim. Sei lá, mano. Suzy, eu vou curar... Você pode zau-ha ou sei pra curar? Ah, é verdade, né? Então, eu posso curar o Halcy. Sim. E aí, com o Halcy, eu curo... E o Prayer. Eu curo a Suzy, no caso. Pronto. 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 Praticas. Praticas. Tá, essa aqui é a Bárbara. Essa aqui não tem como, não. Ah, não. É diferente? Não, não. Ah, é mesmo? Ah, é mesmo? É, ele se deu dano, mano. Caralho, que maravilhoso, velho. Ah, que massa. Eu não sei quantos que falta. Quantos que falta, mano, mas... O quê? Caralho. Eu acho que ele não vai faltar muito, não. Foi? Dropou? Não! Não dropou, não! Meu Deus! Qual era o outro boss que tinha um bagulho que a gente puxava de dinheiro? WTF, mano? Eu tô com medo. Ah, mais uma. Mais uma. Não é mais uma? É, eu não sei. Falta um pouco, gente. Falta um rabinho, mano. Se eu morrer agora, eu vou chorar tanto. Se você morrer agora, vai ser incrível, porque você tá com dois personagens de vida cheia e a Suzy cagada. É, não tem como. É melhor eu fazer um snap só, né? Isso, isso. Aí você já consegue dar esse pé. Voltei. O que eu perdi? Nossa, foi de batalha. Eu ganhei no boss. Da espera, da espera. Isso. Foi? Acho que já é automático. Ah, tu pensou que ia ter que dar esse. Mano do céu. Esse truque salvou. Fica aí a dica pra vocês, ó. Segura o Enter e fica apertando o Z e pronto. Resolveu. É no momento da gravação. O Tubifox pode atualizar e corrigir isso. É, no momento da gravação. Se ele resolver isso aqui, aí paciência. Aí vai ter que dar raso. Eu me arrependo de ter feito isso. Eu não vou passar o raso. Nem um pouco. Nem um pouco. Não me arrependo. Cris, depois de tudo que eu fiz pra você, depois de todos os negócios que eu fiz, você vai estar finalmente repagando a minha generosidade. Cris, eu entendo agora. Melhor acordo de todos. Amizade. Amizade. Meus dias como um boneco de nariz grande já acabaram. Corte isso e me faça um garoto verdadeiro. É Pinocchio isso aqui? É uma referência Pinocchio. Dessa vez eu vou viver por mim mesmo. Não, por mim e pelos meus amigos. Que fofo, né? Aqui vou eu. Me olhe voar, mama. Ah, ele vai cair. Isso foi muito anticlimático. Isso foi muito anticlimático, cara. Nossa, é triste. Não, ele tava sendo controlado por outra pessoa também. Faz sentido. Ele é um boneco. Parece que depois de tudo eu não poderia ser mais nada além de um simples boneco. Mas vocês três, vocês são fortes. Com um poder assim, talvez vocês três possam quebrar as suas próprias cordas. Deixe-me transformar a sua força. Ah, que fofo, pô. Mas ele deu uma parada pra gente. Você pegou o Shadow Crystal. Você pegou o Dealmaker. Caralho. Interessante. Ah, então é pra isso que serve a sala aqui. Muito interessante, na real. Vamos ver isso aqui. O que eu peguei, no caso? Esse é um item-chave. Não, será que é item-chave? Eu acho que é armadura. Não, Shadow Crystal é item-chave. É, Shadow Crystal aí. Ah, uma sombra... Uma sombra se move como a água na mão. Você coletou um. Tá, então isso vai ter importância nos outros, é. Então talvez tenha mais. Com certeza. Talvez todo chefe secreto dê um. Não sei, provavelmente. Que se der... É, eu não sei. A gente não derrotou o Jevel nessa versão. Que eu dei um... Nossa senhora. A gente derrotou na versão... Mano, olha esse equipamento. Caralho. Caralho. Aumenta pra 10, irmão. Vai ganhar mais dinheiro, inclusive. Sim, você ganha mais 30 de... Mais 30%. Cara... Tá, compensou, hein? Valeu a pena. Valeu a pena. Foi bábbro, foi bábbro. Bom, com isso... Agora eu salvo. Tá, esse boss aqui... Ó, vou falar pra vocês. Graças à ajuda dos meus queridos fiéis companheiros, eu consegui tancar. Porque senão eu não ia tancar, não. Você quer saber a parte mais legal agora? Quero. Não, calma. Peraí, tem que adicionar. É, então, nós estávamos falando sério? Não vamos falar sobre nada disso? Isso foi estranho pra caralho. Bonecos, cordas, mãos. Mas que porra que isso significa? E o jeito que ele só quebrou... Eu não acho que significou nada, Suzy. Parece que foi só um programa corrompido. Ele virou nosso aliado, então vamos só aceitar isso. Ah! Ah não. Oh! Oxe, como é que ele saiu do... O quê? Como é que ele saiu do caminho programado? Não, isso não é... Eu acho que isso não é bug. Acho que isso é proposital. Será? Cris, você tem repício. Tá tudo bem? Ahn... Não. Não. Sei. Não. Que caralho? Cris, você está bem? Você está gritando... Quê? Ah, que fofo. Eu dou um abraço. Gritando? É. Tudo está bem. Não pense sobre o que aconteceu, tá? Mano, ele está literalmente falando com a gente. É, então. Pense sobre algo que você gosta. Algo legal, algo fofo. Eu estarei bem aqui até você se sentir melhor, Cris. Acho que o Ralsei está certo, Cris. Independente do que aconteceu, eu acho que talvez não signifique nada. Eu não sei porque você veio aqui, mas... Vamos ficar felizes que você não morreu. Só nos diga da próxima vez. Você fizer algo idiota assim, tá? Ok. Por quê? Não, não vou te dar um abraço. É pra isso que o Ralsei serve. Ele é tipo um ursinho portátil. Mas, Suzy, é... Porque você nunca dá abraço. Isso aumenta o seu valor. Essa é a lei de demanda e... É demanda e o quê? Oferta. Oferta e demanda. Bom, eu demando que você me oferte com... Sei lá. Chega de vocês, foda-se. E foi embora. Mano, o Ralsei está muito estranho. Então, sim, ele está agindo sus. Olha, ele não para de andar fora do caminho, tá ligado? Mano, o Ralsei está agindo sus. Ah, talvez ele só seja fofo. Ou talvez ele saiba de algo que a gente não sabe. Eu acho que ele sabe de algo que a gente não sabe. Eu acho que ele com certeza sabe que tem um jogador. Igual o Sanji. Tipo, quebra, aperta a parede. Eu soube uma coisa. Por que que estavam falando tanto para a gente não se importar com o que aconteceu? Exato. Então, pois é. Então, isso é... É tipo a história do hipopótamo do FNAF. Desculpa, eu tinha que botar FNAF aqui. Hipopótamo do FNAF? O cara está falando de hipopó... O que você está no FNAF, Neto? É... Ultimate Custom Night, mano. Ah, tá, pô. Bom, enfim, de fato... Pelo menos esse aqui foi o chefe final, tá ligado? Consegui descobrir como faz as desgraças. Não, então, agora você tem que matar... Agora você tem que matar a rainha de novo. É zoeiro. Embora dessa. Semana. Então, eu tenho que matar... Parto da bebida. Legenda Adriana Zanotto